Oh, meu Deus! Vou ter que vir para baixo aqui, mano. Mano, essa ilha é toda macabra. Os caras são todos malvados. Que azar, hein, rapaziada. Tem um naufrágio. E cair logo com tudo errado, velho. Eu tenho outra! O que é que está acontecendo aqui? Ah, tomou um tiro, velho. Vá fora! Nós sabemos que você está aqui! Não há onde para ir! Fala! Stop! Vá fora de mim! Eita! Olha o cara aqui, velho! Beleza! Boa! Quando eles morreram, será? Será que tem mais alguma coisa aqui, mano? Com esse outro carinha aqui. Beleza! Vamos saquear os caras, hein? Mano, esse é nosso amigo aqui, velho. Vamos! Vamos depois! Vamos agora, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mano velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Ei! Você encontra algum mais lá fora? Não, nada! Mas vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos lá, galera! É hora da ação, hein? Da ação e da fuga, né? Espera aí! Eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa aqui, mano! Beleza! E aqui? Será que tem alguma coisa? Não, né? Pior que eu vou ter que subir aqui, né? Mano! Velho! Pra onde a gente vai daqui, mano? Velho! A gente tá meio que sem sair daqui, né? Oi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele é um somente de mal! Então, onde você está? Você ouviu algo? Você ouviu algo? Fique aqui! Eu vou ver! Fique para trás! Eu vejo! Eu estou em fogo! Não! Não! Mano! Vamos lá! Tudo bem? Fique! Eu estou em fogo! Não! Mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está lá? Sim! Eu vejo o somo que vem das antigas ruínas! Você está bem? Oh, Deus! O Ross está em problemas! Eles estão matando pessoas! Quem? Quem? Mano! Eu não sei porquê! Eu tive que matar alguns deles! Eu não tenho escolha! Eu não tenho escolha! Era fácil! Era fácil! Era fácil! Você tem que ir para os outros, Ross! Não se preocupe agora! Você só faz o que é necessário para me encontrar, Lana! Eu vou tentar! Mas não, mano! É uma boa gente boa! É ela, velho! Coletar tudo que a gente puder, né rapaziada? Bora lá! Só subindo, né? Tá ou sem, rapaziada! Que isso? Cadê os caras, velho? Mano, será que a gente tem que ir por aqui? É Beleza Não matou, velho Vamos estar ali ainda Cadê, rapaziada? Bora, 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 bora Mano, velho, que caminho Complicado, hein, rapaziada Espera aí, ele tem alguma coisa aqui pra gente pegar, né? Beleza, deixa eu ver se esse tem também Ó como o cara tá, velho O cara tá todo desconjuntado aqui, velho Ó as pernas do cara Ó a cara do bandido Que que é isso, meu parceiro? Bora lá, bora lá, rapaziada Agora é saber pra onde a gente tem que ir, né? Eita Eita Builder, galera Meu amigo Aquele daqui a gente consegue pular lá Beleza Mano, o mapa aqui é muito grande, velho Aí, às vezes, não dá pra saber bem pra onde eu devo ir, né? Mas Eu acho que eu tô voltando ao mesmo lugar É, rapaziada Tem um acampamentozinho aqui Bora lá, galera Bora lá Subiu o morro aqui, né? É Foi por aqui que matei os caras Tem que subir, velho A parada aqui é subir Aê, aqui sim, rapaziada Hum, beleza Mano, eu tenho que ir atirar na lanterna ali Beleza Mano, essa fuga tá fogo, hein? Bora lá, bora lá, bora lá Uma de cinco, hein? Vai, vai, vai Só uma É só uma É só uma aqui, meu parceiro Beleza Aqui é só uma É headshot Sendo que com arco e flecha, hein? Bora lá, rapaziada É aqui, mano É só um aqui na testa, ó Vai, homem, fica quieto Vocês encontraram agora Cadê, mano? Cadê, 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 cadê? Ih, rapaz Ô Mano, cadê os caras? Pronto, beleza A gente matou outra ali Deixa ela pegar um descanso, né? Beleza, mano Cadê, cadê, cadê? E agora, velho? A gente vai pra onde, meu parceiro? Mano, onde é que a gente pode ir? Caraca, velho Essa mulher, velho, é demais, hein? Que que é isso, mano? Caramba, velho Olha como a gente vai ter que subir aí, velho Oi Segura, mulher Segura, mulher Cai daí É morte na certa Beleza Mano do céu Cuidado, cuidado, cuidado Beleza Já tem mais gente aqui, hein? Tem fight aqui, hein, galera? Mano O cara não acerta a uma que cabe enrolado da pega Eita, perna dele, velho Eita, perna dele, velho Caramba, velho Mano, a emoção não para, a gente sempre tem que encontrar Suprimento Tem que fazer alguma coisa, velho Do céu Oh, não Não, não, não Não, não Eita, ele vai desmaiar Oh, não faça isso para mim, você norther Eita, perna dele Eita, perna dele Eita, perna dele Ok Ok Obrigado por Deus, ele está vivo Eita, perna dele Morra, hum Ele vai desmaiar Eita, perna ao Italy Eita, perna dele Oh, no permitsão Eita, vai ter mais Lobos, velho Lobos que deveーン Her elect Onde está? É isso, é isso Olha, olha, olha Onde está ali